Algumas ruas de Governador Valadares já recebem água do Rio Doce. Os moradores já retiraram móveis, eletrodomésticos e outros objetos. Mas existem alguns moradores que a todo tempo monitoram o leito. A água já atingiu a Avenida Rio Doce no bairro Esplanadim, em Governador Valadares. Motivo de preocupação para os moradores. Na Rua José de Tarses, no bairro São Paulo, a situação não é diferente. Do alto da residência, o morador vigiava o nível do rio. Com cautela, alguns motoristas avançavam pela rua. O seu Leopoldo retirou os móveis da casa dele e levou para o terraço, como forma de prevenção. Foi em janeiro passado, teve uma braba aí, né? Foi a segunda maior que teve. Teu 79 e teve essa janeira agora, foi a segunda mais forte que teve. A esperança é que ele venha baixar, porque é a necessidade que as pessoas têm para poder atravessar o rio aqui, né? Para trabalhar, né? Os moradores de Governador Valadares sofreram a enchente no início deste ano. Mais precisamente, no dia 11 de janeiro, o nível do Rio Doce ultrapassou os 4 metros, de acordo com a régua do SAAI, que é o Serviço Autônomo de Água e Esgoto da cidade. Porém, a enchente que mais devastou o município foi a de 1979, quando o nível atingiu 5 metros e 18. Já nesta casa, vizinhos ajudaram a retirar os colchões, eletrodomésticos e aparelhos eletrônicos. A mudança é provisória, mas assim que a situação normalizar, a ideia é voltar para casa. A gente não está esperando a água chegar. Então, na dúvida, a gente já tira para poder adiantar, para ninguém estar perdendo nada, né? Da melhor forma possível, para poder ajudar o povo, né? O professor do Instituto Federal de Minas Gerais, Fúvio Cupolilo, esteve no estúdio da TV Leste para uma entrevista no Balanço Geral com o apresentador Nicomedes Felício. De acordo com o climatologista, a média de chuvas para Valadares era de 234,9 milímetros, porém, ultrapassou. Então, a média é 234,9 milímetros. Até agora, em dezembro, e dezembro não acabou, são 276 milímetros que já ocorreu de chuva. Ultrapassou bastante, né? Ultrapassou bastante. Mas novembro foi pior. Novembro, por exemplo, de 2021 a 2022, choveu muito mais acima da média. Ele ainda explicou que a cheia no Rio Doce é causada pelas chuvas que atingem cidades da região da zona da Mata Mineira, como Ponte Nova. Ponte Nova e Iguaraciaba é o rio Piranga que traz essa água. E Conceição do Mato Dentro é o rio Santo Antônio que traz essa água para a gente. De qualquer forma, elas vão... Todas passam em Valadares. Daí a preocupação da população ribeirinha nesse período, né? O nível do Rio Doce em Governador Valadares, às quatro da tarde desta sexta-feira, estava em 2,57 metros, segundo a medição da régua do Saai, que é a referência oficial na cidade. Doce em Governador Valadares, às quatro da tarde. Obrigado.